Acabei de limpar a casa, gente, ó, agora eu tô fazendo o almoço do Rodrigo, é, terminei de limpar o chão, porque no último vídeo faltava limpar o chão, limpei o chão, e aqui na mãe também, limpei todo o chão da casa dela, limpei o banheiro novamente, aí os quartos eu limpei o chão, e a cozinha, a mãe começou a passar pano, ela teve que resolver um negócio ali fora, ela terminei de passar pano, e daqui a pouco a Miva tá vindo também aqui, tá vindo aqui pro sítio, gente, olha só o dia hoje, quente pra caramba, tá um ventinho hoje, tá mais gostoso que ontem, pelo menos, eu vou terminar o almoço do Rodrigo, pra terminar o almoço eu vou pegar o, um caquizinho aqui, que eu amo caqui, aqui no vizinho tem um monte, olha que delícia. Galera, vocês já comeram batata cozida frita? É uma delícia, você cozinha a batata, não pra ela ficar tão mole a ponto de fazer purê, é um pouco só, aí você coloca sal se você quiser e frita no óleo, eu não vou fritar no óleo, eu vou fritar na iFry, mas no óleo fica muito mais gostoso, falar bem a verdade. E se você fritar na iFry, você tem que colocar sal antes, porque se você fritar na iFry, o sal não pega muito bem depois. E fica assim, pessoal, ó, tá vendo aí? Fica uma delícia. Mas é que nem eu falei pra vocês, no óleo fica mais gostoso, só que aqui também fica bom. Fica assim, crocante por fora e macia por dentro. Ó, gente, o que eu falei pra a Emilia vir aqui hoje, tá aqui, e é ela que fez a janta. A janta vai sair no canal dela. O que que ela fez? Tem alfacinho, carne de panela... Quem não é inscrito lá, corra e se inscreve, vale muito a pena. O canal da Emilia? É, ela não gosta muito dela, mas ela é a nossa amiga. Tá bom. É isso, pessoal. Ela lava louça muito mal. Hoje é terça-feira, né? É, hoje é terça-feira. Galera, estamos indo ali na cidade, hoje, porque eu tenho que fazer uma conta no banco. Eu tô indo lá, o Rafa tá aqui, ó. E é isso, pessoal. Vou mostrar o dia pra vocês, provavelmente vai ficar bastante na cidade hoje, mas eu mostro pra vocês a nossa rotina, tá bom? Galera, acabei de chegar aqui na Mia, a Mia tá organizando a casa dela. Recolhi a roupa que quase molhou, gente, porque choveu, ó. Tá chuviscando agora um monte. Terminei de fazer minha conta lá no banco, pessoal. É, já comprei uma capinha pro meu celular de novo, porque a capinha que eu tô tem dois em um, só que o da frente, a capinha da frente, o touch tá ficando ruim, sabe? Eu comprei esse aqui pro Rodrigo também, porque o dele vem com o suportezinho do foninho, só que ele não gostou muito. Aí eu peguei essa aqui. E a película que eu mesmo vou colocar pra ele. Esse eu compro lá na Minitec, acho que é assim que fala, gente, aqui da minha cidade. É, eu acho o melhor lugar pra comprar a capinha. O atendimento é ótimo, gosto bastante deles. A Mia tá organizando aqui, né, Mi? Ó, ela fez umas compras que ela vai mostrar pro canal, Mi? Ah, você não, aham. A Mia vai mostrar pro canal? Deixa eu ficar aqui. Nossa, que lindo, combinando. Ó, esse daqui, vou comprar pro seu Bárbara. Só um, né, amor? Só. Já não pegou uma cestinha? Não peguei. Eu vou pegar esses sabonetes da Dove, gente, que eu gosto bastante. Vou pegar quatro. Desse. Desse. Esse daqui, ó. Peguei um de cada cheiro. Tem mais clave mesmo? Tome. Cotonete. Vou pegar esse cotonete. Olha, pessoal, o que a Nath tá fazendo? Assistência técnica de celular. Particularmente do? Gente, eu sou muito boa pra colocar película. Não é nada, só que ela colocou uma vez na cagada e ela fala que ela é muito boa. Não, colocou várias vezes, coloquei no celular do Rick. Ah, tá. Aí o Rick comprou as coisas pra fazer café pra nós, ó. Ele tirou um pouco de queijo ali, de um salardinho. Ele já tomou já, né, Mocho? Já tomamos. Última coca vazia. Vai pra minha capinha antiga. A tua nova é uma preta também. É, mas não tem esse bagulho atrás aqui, ó. É, eu mostrei pra eles. Ah, mostrou? Uhum. E olha o que tem aqui pro Heitor. Ele ama, né? Ama demais. E tem isso aqui também, ó. Vou fazer uma propaganda pra você. Isso aqui é Mirra, da Ibirapariz. Pensa um óleo bom. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês comprarem, porque vale muito a pena. Gente, ele quer que eu filme ele passando. Pega o olhinho, espirra na mão, ó. A câmera é aqui, ó. Duas vezes, tá bom? Duas vezes. Aí passa... Nossa. Nossa, que cheiro maravilhoso. Olha o jeito que ele passa. Repita o cabelo. Vou fazer progressivo agora. Vou fazer progressivo? Tá deixando meu cabelo crescer um pouco mais. Nossa, o olho é uma aceseja. Caramba. Já posso mandar minha flexão? Pode. Se você anda muito sozinho, não fica triste. Porque os leões não andam em bando. É, em manada não, né? Sei lá. Alcateia. O leão não anda em alcateia. O leão anda sempre sozinho. Então, você é um leão. Tá bom? Não vai nessa que ele anda comigo, gente. Não, não tô falando de mim. Tô falando que se a pessoa se sente sozinho, o leão não anda em acompanhado, entendeu? O leão é forte, anda sozinho, tipo... Acho que sou leoa. Você sabia que a leoa que caça pro marido comer? Sério? Uhum. Sabia que você que tem que trabalhar e eu ficar em casa? Gente, ó. É ser humano, não leão. Então, mas... Aí o Rafael tá aqui. Acordou, cara. O Rick é muito massa de baixo pra cima, assim, ó. Olha fora, cara. Ai, meu Deus. Oi, gente. Quem chegou na escolinha? Tô, e que... Quê? Você quer mais? Deixa a Lalali pegar esse pra você. Você quer abrir esse? Ah, isso. É diferente, né? Esse é diferente. Não pode deixar de misturar. Unicórnio. Unicórnio. Cadê o peixe que você fez com a Lalali? O peixe. O peixe, Totói. Que lindo, gente. Olha isso. Agora, gente, eu vou tomar um cafezinho, porque eu não tomei aquela hora, sabe? Eu não tomei café aquela hora, daí agora eu vou tomar um café. Vou pegar um copo mesmo pra tomar café, não dá nada. Ó, tem pão de queijo. Tem pão de queijo aqui ainda. Ó, tem um negocinho divino aqui. Depois o Rick dá pra comer. Bolo, gente, também. A Emily mostrou café da tarde lá no canelo dela também, gente. Aqui a gente já comeu tudo, na verdade. Meu cafezinho pronto, eu vou tomar soda. A gente já vai embora pro sítio, né, amor? Tá cansado? Ele não dormiu ainda, gente. Ele sempre dorme de tarde, daí... Ele tá cansado, ele vai dormir. O Rick tá aqui ajudando o Heitor a brincar. Vai fazer a bolinha. Ó, a bolinha. Bolinha. Cadê o unicórnio? Mostra o unicórnio pro papai. Cadê o cavalo? Que que é isso? O unicórnio. Ó. Ele falou errado, o unicórnio. Agora, vamos voltar para o sítio. O Rodriguinho tá aqui, amor? O Rodriguinho. Cadê a minha carteira? E é isso. O Rick também com a Emily vão, só que eles vão daqui a pouco, tá bom? Mamar daqui a pouco, tá, Tatoy? Tchau, Toi. Tá lá, ele já faz mamar pra você. Tchau. Leva pra você brincar, quer dar pra papai? Tá, tchau. E é isso, gente. Tamo saindo agora. E... Queria falar pra vocês. Certo lá no banco. Graças a Deus. Passei no mercado comprar algumas coisas, como vocês viram aí. Depois eu mostro o que eu comprei. Nada de gostoso. É, nada de gostoso, que faltava mesmo. E... Gente, eu gravei o tempo todo olhando pra cá e não olhei pra câmera, que seria pra vocês. Desculpa, tá? As coisas que eu comprei tá aqui, gente. Presto barba. Cotonete eu já tirei aqui pra eu poder guardar. Aí eu comprei os sabonetes da Dove. Esse. 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 E esse. Daí o Rodrigu pegou um Trident também. Daí eu comprei essa slime, gente. Pra eu amassar. Sabe? Eu lembrei muito da infância. Queria tanto. Daí eu comprei uma pra amassar. Vim com bolinha. Daí eu misturei as bolinhas. O Rodrigu comprou essa Marmitex pra ele levar pro serviço, que é a outra que eu comprei pra ele. Era muito grande. Ele falou dele. Ele preferiu uma menor. E por fim, comprei esse pinho que é de lavanda, eu acho, gente. De lavanda mesmo, gente. E pra passar no banheiro, sabe? Foi só que eu comprei, gente. Só que tava faltando aqui em casa mesmo. O essencial. Chegou os recebidos aqui, gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui no canal. Em primeira mão, hein? Vou mostrar tudo que eu recebi. Eu nem sei o que que é, na verdade. Um aqui eu sei que que é assim. Daíbera. Mas os outros eu não sei ainda. Tô abrindo, gente, a primeira caixa. Ah, gente. Chegou o meu e o vestido da Emily e da Gabi Modas. A gente comprou esse daqui. Lá da Gabi Modas. Tem um bilhetinho, tá vendo? É um vestido que a gente precisa de casamento, sabe? E o vestido da cor era verde. Aí a gente resolveu apontar. Pronto, porque isso aí é mais barato. Aí vem com um cintinho. Da Emily é esse aqui, gente. É igual, os dois. E ele é longo também. E olha aí. Tá, mãe? Olha que lindo, gente. Eu tava precisando de comprar um cinto colo... É, Peri... É... Mais chamativo, assim. Pra ficar mais chique, sabe? Eu não sei, gente. Vou ter que fazer a barra, porque ficou bem comprido. Mas muito lindo, gente. Amei. Chegou nossos vestidos. Chegou muito rápido. E acho que R$159,00 em cada vestido, tá? Quando a Ângela fazia a barra, que a Ângela fazia pra mim, daí eu bem mostro pra vocês no corpo como que ficou, tá bom? Vamos para o próximo, que eu comprei lá no alisado. Ai, gente. Tô tão ansiosa. Ai, gente. São os meus kits finalizadores, que eu comprei dois. Eu tenho um kit já, desse kit, os três juntos. E eu comprei mais um, porque eu tava com medo de acabar a promoção, sabe? E eu fui lá e já comprei dois kits. Aproveita que tá tendo promoção ainda desses finalizadores, tá bom, gente? Ó. É esse olhinho mirro, que eu sempre tô falando pra vocês. O Rodrigo acabou de usar no vídeo. Eu comprei mais um. Aí veio o produtor térmico de novo e o living novamente. Eu amo os produtos da híbrida, eu tenho medo de acabar. Por isso que eu já comprei dois. São esses aqui, gente. Além dele ser cicatrizante, os fios machucados, cicatriza os fios machucados, machucado, ele também recupera os cabelos danificados por química. E ele sela os fios, deixando muito emoliente e ultra brilho, pela fórmula que ele tem. Ele é óleo de mirra, gente. É óleo que é citado na Bíblia mesmo, sabe? É um dos óleos mais raros. Importado. Ele é importado também. E o living, gente, ele é tipo um creme de pentear. Só que você pode usar no cabelo seco antes de usar na piscina, praia e ele também serve como produtor solar e produtor térmico. Ele protege, então, da água da piscina, protege da água do mar. Então é legal você passar antes de entrar nesses lugares. Protege contra o suor da academia. Embaraça os fios. É hidratação contínua. Ele tem 11 benefícios, pessoal. Pra vocês terem uma noção de como ele é bem completo. Então, ele é maravilhoso. Eu sempre tô usando ele. Antes de fazer esse exercício aqui, gente, eu passo ele pra proteger do suor. Uso como creme de pentear. Nossa, é muito bom. O protutor térmico, ele além de ser até... Ele protege até 360 graus. E ele protege 100% do cabelo. Então, quem gosta muito de usar chapinha e secador, vocês precisam ter um protutor térmico, tá, gente? É indispensável protutor térmico pra você que usa muito chapinha e secador. Ele vai proteger até 360 graus. E 100% do seu cabelo. Ele é em gloss. Ele espalha super. Não deixa ceboso o cabelo. E, nossa, muito, muito cheiroso. Todos eles são muito cheirosos, gente. Chegou as minhas coisas. Eu também comprei esses daqui, gente. Tudo comprado. Tudo recebido os pagos. Nossa, eu tava tão ansiosa. E chegou. Sabe o que que chegou, gente? Fronha de cetim. Fronha de cetim. A touca de cetim. E a toalha de banho de cetim pro cabelo. Esse daqui, gente, é pra gente usar pra não dar frio, sabe? Pra não dar trito. Então, o cetim, ele protege o cabelo. Por isso que eu comprei as fronhas de cetim também. E a touca de cetim. Você coloca a touca antes de dormir e dorme com a touca. Vocês vão ver que é outro cabelo. Tá muito ansiosa pra chegar. E chegou, gente. Que felicidade. Nossa. Eu vou abrir a touca de cetim, tá, gente? Porque a fronha, você já sai como que é, né? É uma tocona mesmo, tá vendo? Tem esse negocinho pra puxar. E você dorma com ela, gente. É claro que você vai colocar o cabelo todo dentro da touca, né? E tem a toalha pra cabelo também. Toalha antifreeze. Eu tenho que saber como que eu uso esses aqui, esses dois fiozinhos. Como que eu coloco na cabeça? Tem aqui ensinando? Ah, tem ensinando, gente. Eu tava tão ansiosa e chegou. Muito feliz que chegou minhas coisinhas. E é isso, pessoal. Esses foram meus recebidos. Recebidos pagos. Comprei todos. E chegou. Tava muito ansiosa. É isso. Olá, Lali. Beijo. Cadê você? Tchau, Lali. Dá tchau. Tchau. Uma madeirinha. Peguei. Tchau, Lali. O Jeremy, gente, trancado o dia inteiro hoje porque tá chovendo lá fora. Ele se suja muito de barro. Mas a areia dele tá lá. Comidinha tá aqui. E ele quer ir lá fora. Né, Jeremy? Ó, a tua areia tá aqui. Vem aqui com a tua areia. Gente, eu vou guardar aqui minhas coisas. Vou deixar aqui. Na verdade, eu vou dormir com a minha touca de setinha hoje. Que legal. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Aí a minha casa tá organizada, gente. Essa caixa que eu deixei pro Jeremy. Ele é uma caixa. Ó, Jeremy. Caixa pra você. Aqui, ó. Gostou? Gostou da caixa? Hein? Ele gostou da caixa, gente. Vou deixar a caixa pra ele. Aí que tá ali. Ó, esse aqui, gente. É taco que eu coloquei nele, no Jeremy. De pulga. Porque ele pega muita pulga dos cachorros. Sabe que ele fica brincando lá fora junto com os cachorros? Eu não sei se esse aqui é bom. Mas, enfim. Tô colocando nele pra ver se sai um pouco. Que dá dó, né? De ficar com pulga. Vou só terminar de organizar aqui, gente. Muita roupa pra eu lavar amanhã. Olha o tanto de roupa, gente, pra eu lavar. Tá cheio o cesto. Amanhã não pode escapar. É lavar minhas cobertas. Também tá muito suja a minha coberta. Minha fronha do tempo de lavar. Só vou guardar aqui agora. Comecei o dia, gente, lavando roupa. Hoje é outro dia, tá? Minha casa não precisa arrumar. Porque eu mostrei pra vocês ontem, né? Tudo organizado aqui. Só minha cama agora que eu vou organizar. O lençol e a coberta eu vou lavar hoje. Ah, eu já coloquei aqui minhas franhas de setinho. Mostrei pra vocês, né? Dormi com a minha toca também. E é isso, gente. Amanhã começou, já limpou na casa. Meninos tão trabalhando já, ó. É, tirando o milho, tá vendo? Tão tirando os milhos do saco. Colocando o terreirão pra secar. A mãe também já lavou roupa. Galera, eu coloquei despertar a minha máquina. E mesmo assim, alagou tudo aqui, ó. Olha que ódio. Por isso que é ruim a máquina que enche pelo caninho, sabe? A minha tem que encher pelo caninho, porque ela não tem pressão pra encher sozinha. Aí, ó. Molhou tudo na minha casa. Aqui na mãe também, ó. Molhou tudo aqui, ó. Tudo molhado, gente. Agora eu vou ter que escorrer tudo. Nossa, eu tenho ódio quando eu vou ter a ciência, gente. Ai. Pensa que ódio. É bom que já lava a casa, mas nossa. Bom, galera. Terminou o vídeo. Mais um vídeo finalizado. E se inscreva no canal. Pedir esse favor, né? Curtam, compartilha. Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? O Rodrigo acabou dormindo ontem, por isso que a gente não fez o começo nem o fim. Tá, gente? Sempre vai acontecer isso, que ele acaba dormindo. Aí, eu fico com dó de acordar ele só pra gravar essa parte. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo. E não se esqueçam de curtir o vídeo, tá bom? Grande beijo no coração. Vou finalizar o vídeo agora, porque eu tenho que ir lá rodar minha casa, que é a lagoa. Tchau, gente. Beijo.